E foi sancionada hoje a lei que possibilita descontos para os consumidores caso o pagamento seja feito em dinheiro e não em cartão de crédito ou débito. Além de permitir que os comerciantes cobrem preços diferenciados para um mesmo produto em função da forma de pagamento, a lei possibilita a variação do valor em função do prazo de pagamento. Entre as mudanças está a obrigação do fornecedor de informar, em lugar visível, os descontos que são oferecidos tanto com relação ao meio de pagamento quanto em relação ao prazo. O comerciante que não cumprir essa regra estará sujeito a multas previstas no Código de Defesa do Consumidor.